Te desejo ardentemente Vem me incendiar, vem me incendiar Santo Espírito, Te desejo ardentemente Vem me incendiar, vem me incendiar Santo Espírito, o fogo arderá sempre no altar E esse fogo não se apagará Acender, queimar, consumir Acender, queimar, consumir Vem com o Teu fogo Sobre o meu altar Vem me incendiar Acender, queimar, consumir Acender, queimar, consumir Vem com o Teu fogo Sobre o meu altar Vem me incendiar Vem me incendiar, Senhor Vamos declarar Te desejo ardentemente Vem me incendiar, vem me incendiar Santo Espírito Te desejo ardentemente Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Santo Espírito O fogo arderá sempre no altar E esse fogo não se apagará Acender, queimar, consumir Acender, queimar, consumir Vem com o Teu fogo Sobre o meu altar Vem me incendiar Acender, queimar, consumir Acender, queimar, consumir Vem com o Teu fogo Sobre o meu altar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar, Senhor Vem me incendiar, Senhor Declare O fogo arderá continuamente no altar 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 E não se apagará Não se apagará Levante as suas mãos Reclare O fogo arderá continuamente no altar O fogo arderá continuamente no altar E não se apagará, e não se apagará Não se apagará, não se apagará Acender, queimar, consumir Acender, queimar, consumir Vem com o teu fogo sobre o meu altar Vem me incendiar Acender, queimar, acender, queimar Vem com o teu fogo sobre o meu altar Vem me incendiar Vem me incendiar, Senhor Deus faz de seus anjos ventos E de seus ministros labaredos de fogo